Olá, no Reflexões de hoje, vamos entrevistar um grande humorista aqui do Estado do Espírito Santo, que não é capixaba, mas já adotou o Espírito Santo como capixaba. É Rocine Macedo, mais conhecido como Tonho dos Coros. Tonho, prazer. Obrigado, não é só você falar com o Tonho, ele fala, Ei, rapaz, obrigado, meu amigo, valeu aí, rapaz, arrocha aí para a galera, a cunha, menino. Para quem não está acostumado a ver o Rocine sem aquela indumentária do Tonho dos Coros, nós vamos colocar aqui na edição algumas aparições dele importantes e nós vamos falar um pouquinho sobre sua vida, Rocine. Como você veio parar aqui no Espírito Santo e como você se iniciou nessa carreira de sucesso aí no humor? Olha, Almir, essa carreira de humor é desde criança, né? O nordestino tem por si só fazer humor com a própria desgraça, né? A gente diz sempre que a gente faz humor com tudo, né? Com a feura, com a pobreza, com a fome, com tudo que acontece de ruim no Nordeste. A gente faz humor, o nordestino tem a característica de fazer isso. E aí eu vim para o Espírito Santo em 99, me apaixonei por essa terra e daqui eu comecei a levar minha carreira em nível nacional, né? Eu comecei a fazer na Paraíba ainda, mas era muito distante da mídia nacional e eu achava que eu tinha que estar perto, eu achava que eu tinha que morar no Rio ou em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu me apaixonei, aqui fiquei. A única tristeza minha é não ter nascido aqui, né? Porque, apesar de você dizer que eu sou capixaba, sou mesmo de verdade, porque eu já tenho o título de cidadão espírito santense, vitoriense, inclusive medalha Domingos Martins, né? A comenda Domingos Martins. Então, sou um comendador capixaba, né? É verdade. Sou um comendador capixaba e, apesar disso, ainda tem muita gente que tem preconceitos, né? Que ainda diz assim, eu, por exemplo, já fui, perdi um trabalho aqui uma vez para a Secretaria de Turismo, porque eu não sou capixaba, né? Porque eu não nasci no Estado, né? As pessoas me chamaram para uma reunião, gostaram do trabalho e eu já estava tudo certo para poder fazer um trabalho para a Secretaria de Turismo. E aí uma pessoa da Secretaria disse, é, mas isso vai gerar problema com os artistas que nasceram no Espírito Santo. Ele não nasceu aqui. Então, eu acho uma pena, lamento, né? Apesar de estar na televisão nacional sempre falando do Espírito Santo, sempre divulgando o Espírito Santo, a gente ainda tem que passar por isso, né? Ainda tem que ter essas decepções. Mas é a vida, né? A vida é assim, cheia de portas que se fecham, portas que se abrem. E a gente tem sempre que estar preparado para isso. Mas eu adoro o Estado, adoro o povo dessa terra e me considero realmente um capixaba. Apesar de poucas pessoas aí não me considerarem assim, eu me considero. É verdade. Nós temos grandes capixabas que vivem aqui hoje, que são capixabas, né? Mas vieram de fora e que adotam a terra com muita vontade, muito orgulho até de estar morando aqui conosco. Agora, Rocine, me fala um pouquinho dessa caminhada. Você continua fazendo apresentações aqui no Estado, né? Você tinha uma atuação grande também no Mr. Picuí. É, o Mr. Picuí foi o que me trouxe para cá, na realidade, né? Eu vim para ter uma base do restaurante. Eu sou de uma cidade chamada Picuí, no interior da Paraíba. Essa cidade tem uma tradição muito grande de carne de sol, né? E através dessa tradição nós fizemos a festa da carne de sol, que hoje é um dos maiores eventos da Paraíba. Essa festa foi criada por mim, inclusive, em 97. E de lá para cá essa festa cresceu muito, é um evento muito grande e que consolida a atuação de mais de 100 restaurantes no Brasil inteiro. E em Vitória esse restaurante foi de nossa propriedade até 2005. Depois passou a ser da minha ex-mulher e aí eu continuei fazendo show lá. Foram 13 anos fazendo shows, toda sexta e sábado. A gente ficou em cartaz aí esse tempo todo, né? E esses 13 anos a gente conseguiu lotar aquela casa toda sexta e sábado. Foi uma coisa, sim, para mim, muito gratificante. Mas isso por conta da demanda do meu trabalho nacional, né? Hoje eu viajo o Brasil inteiro, até fora do país, fazendo shows para brasileiros. E a gente ficou sem tempo de fazer esses shows continuamente aqui no Espírito Santo. E a gente faz esporadicamente shows, muitos shows para empresas aqui do Estado e também shows abertos. E a gente vai continuar fazendo esporadicamente, não de forma contínua como a gente fazia no Bixa Picuí, até porque a nossa agenda não permite isso. Mas é muito bacana fazer show aqui, porque o público realmente... O que acontecia é que as pessoas recebiam os familiares, os amigos em casa e os levavam para assistir o meu show lá no Picuí, né? E isso... a gente conseguia lotar com isso, né? Porque as pessoas... Tinha gente que já tinha ido mais de 20 vezes lá, só para poder levar outros, né? Aí você mostra o quanto Capixaba se orgulha das coisas que acontecem aqui, né? As coisas boas que acontecem aqui. Então eu ficava muito feliz, gratificado. Eu até brincava com as pessoas, está querendo aprender as piadas, está querendo fazer show também, né? O cara já ia lá 20, 30 vezes. Teve gente que foi muito mais do que isso, que eu perdi até... Acho que nem ele sabe a quantidade de vezes que foi. Mas foi muito legal. Rocine, e como que é fazer humor? Porque a vida das pessoas é muito séria. As pessoas têm muitos problemas no trabalho, com relações pessoais, direto, né? E querem, às vezes, se descontrair e não tem, às vezes, o momento. O humor foi criado para isso, né? Eu acho que o humor é uma das primeiras profissões que existe no mundo, é o humor, né? E o humor foi criado para isso, para que as pessoas tenham uma consciência. Inclusive, tem uma frase que diz assim que o humor foi criado justamente para mostrar para as pessoas que por mais alto que seja o trono, elas usam as nádegas para sentar, né? Então, é aí para isso que o humor foi criado. E muita gente não se toca com isso. A gente faz piada justamente disso, né? Das pessoas que acham que fazer sucesso muda a vida delas, elas vão ter que ficar importantes, elas vão ter que ficar bestas, né? Como jogadores de futebol, políticos, enfim. As pessoas, quando têm o poder, elas mudam, né? E o humor é isso. O humor faz com que as pessoas... Tem uma frase do Chicanese que diz que nós humoristas, nós somos médicos do espírito. O Chicanese me disse isso uma vez, pessoalmente, e eu usei isso, inclusive, no meu livro Sorriso à Fonte da Vitória, um depoimento dele. E isso é a mais pura verdade, né? Porque nós humoristas, apesar de... Nós podemos ter qualquer tipo de problema, né? Nós podemos estar doentes, podemos estar com qualquer tipo de problema, mas a gente tem a obrigação de fazer o nosso trabalho. A gente tem a obrigação de fazer a plateia sorrir, porque a plateia está lá esperando a gente, ela não quer saber de problema, ela quer é rir. E essa é a função do humorista, descontrair e fazer com que aquelas pessoas que passaram a semana ou um mês ou a vida inteira tristes, elas passem a sorrir, se identificando com as piadas que o humorista vem a contar nos seus shows. Eu vi até uma pesquisa que diz que a pessoa, para se considerar feliz, ela tem que saber pelo menos de qual as três piadas. Ou seja, como é importante o humor na vida de cada um, né? É, o humor é essencial, né? Se você não tem humor, você não consegue sobreviver. Esse livro que eu escrevi, O Sorriso da Fonte da Vitória, é o título da primeira palestra motivacional que eu coloquei... É, próprio...